Olá, cara aluna! Olá, cara aluna! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal e do canal do Professor Baglini, esse que está aí do lado, essa careca bonita aí que está coberta hoje. Sejam muito bem-vindos aí a mais uma live aqui dos canais da Rede Gabarita Gel e estamos aqui hoje com o Gabarita Gel Concursos para fazer aquela nossa querida, amada, o quê? Nossa revisãozinha da PMPR, estavam com saudade, né? Galera, estavam com saudade da gente, Baglini. Pois é, rapaz, ficar com saudade de gente feia é estranho, né? Mas o mais importante é que eles estavam com saudade, mas a gente sempre brinca que é uma saudade boa, né? É uma saudade de professor. E quantas vezes a gente sempre lutou, né? Para o estudante ter saudade do professor. Então a gente fica muito feliz com a companhia de vocês. Vamos juntos até o final. Vamos junto e dando aquele salve do dia agora, pessoal. Vamos colocando salve aí, dizendo o nome de vocês, de onde vocês são, para a gente poder meter o louco aqui. Começando aqui pela Ivânia, boa noite. Douglas, temos aqui boa noite também. Ó, o Douglas já está fardado ali, ó, Baglini. Ó, o Douglas já está mandando ver. Meteu o louco ali nas 22. Olha lá, Vitor Soares, boa noite. Luiz Fernando, ó, hashtag 22 de humanas. A gente garante, cara, estamos aí para isso, beleza? André, salve, Patrícia. Boa noite, Rafael Mesquita, bora. Dia a dia, motivação. Os mestres que me ajudaram a pôr aquela farda de responsa. Olha lá, isso daí, sabe o que que é? Isso chama-se profetização, cara. Amém. Amém. Olha lá, Rafael Mesquita, 22 eu garanto, nós garantimos, meu caro. Antônio Domingos lá, boa noite. Boa noite para o Pedro Cruz. Opa, que agora deu uma estourada aqui. Gabriel Araújo, Jonathan. Matinho. Guilherme. Olha lá, boa noite, profs, ansiosa pela live. É isso aí, Amanda, tamo junto. Olha lá, temos o Lucas aí, os caras estão de volta, a gente sempre tá de volta, cara. A gente só colou, a gente tá aqui. Dá um miguezão aí, né? Isso, a gente precisa dar, precisa fazer as outras frentes também, né? Precisa fazer as frentes do gabarito militar, do gabarito vestibulares e fazer as frentes da nossa família também, né, Baglini? Filho, não, é que é assim. Ô, galera, gabarita gel é... É uma empresa... Na verdade, gente, é aquilo. É uma empresa de três caras, tá ligado? A gente tem que trabalhar que nem camelo, cara. A gente produz, a gente edita, a gente dá aula, velho. A gente não tem o tamanho da estratégia, velho. Então, a gente tem que fazer tudo. A gente tem que cruzar e cabecear ao mesmo tempo, velho. Vamos lá, continuando aqui rapidão, Amanda Nunes, Ponta Grossa, Renan, Tony, Marcos e Lozani. Ó, Jacaraú, Paraíba. É isso aí. Ó, só ouvir. Vamos lá, Matheus Arruda, Kelvin, meu caro Kelvin aí, o cara do saxofone. Andrelina, colando com a gente, seja bem-vinda. Ó, a rainha dos comentários e das... Não, a Andrelina, gente, ó, inclusive, quem tá assistindo tanto o meu canal quanto o do Silvestre, vou dar moral pra Andrelina, velho. Pensa numa pessoa top em fazer resumo. Ó, cola na Andrelina que provavelmente se deixar ela faz o resumo dessa aula inteira e mapa conceitual ela já monta o material, cara. Coloca a tua arroba aí do Instagram que eu vou divulgar aqui. É, galera, pode colocar aqui, ó, pra galera seguir a Andrelina. Meu, top, material é top. Vamos lá. Rafael Mesquita, de Goiânia. Vamos lá, Leonardo, Rio Grande, aquecedor de lado e bora revisar. Tamo junto, é nóis, aquecedor. Tá, ó, tamo junto. Beleza? Dá um cafezinho aqui, ó. Vamos lá. Francine de Toledo, seja bem-vindo. Arielle, seja bem-vindo. De Amambaí. Olha lá, salve. Depois. Olha quem chega por aí dando uma grana pra gente já. Boa. Tiago Charme, português com charme também. Ó, falando nisso, né, meu, ó, o Charme, a galera podia dar uma moral pra gente, né, pelo menos uns dois conto, né? Ó, Silvestre, não é? Boa, vamos lá. Vamos baixar aqui pra gente. A gente vai ficar feliz com isso. Pô, né? Ah, Edu falando boa noite, sumidos. Ah, cara, já é. O cara acho que é íntimo, né, mano? Aqui é aluno do... Ah, esse aluno... Oi, Ana. Aluno do centro de milímetros. É, não, vou contar, galera. Gente, o que acontece? Pra quem me olha assim, deve pensar, nossa, o Pro Baglino é super sério. Gente, eu, eu sou professor também de Ensino Fundamental 1, gente. Eu dou aula pro primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto aninho. Aí, galera, aí eu tenho um monte de... Minha molecada do meu coração me acompanha no meu canal. Então, um grande beijo pra vocês, tá, amores? Ó, deixa o Pro Baglino falar um negócio aqui. O assunto que a gente vai discutir hoje é um assunto pra gente adulta. Ah, e se quiser ver, tá tudo certo, tá bom? Então aí, é nóis. Vamos lá, só terminar aqui, ó. Vamos lá, ó. Eder Silva, vocês são monstros, valeu. André Cleverson, vai rolar churrasco? Vai, vai rolar. Tem que rolar, cara. Mas, ó, o Covid vai passar, a prova vai ser depois do Covid e a gente vai fazer aqui em Curitiba uma presencial... Dani, você tô na... É horário... Uma presencial foda. Tá top, pronto. Top, pronto. Vamos lá, puxa saco do Baglini. Tô brincando. Carolina Peguinha aqui, esse professor Baglini arrasa. Obrigado, Carol. Vamos lá, Nerima Laquias, Rafael Monique, ó, Carol de Foz, Matheus. Vamos lá, só acelerar aqui agora pra gente ir onde a gente interessa. O Edu já tinha falado, bora dar like, aula fria de qualidade, tamo junto, é nóis. Vânia Oliveira, Pedro Cruz, Vanessa, ó, boa noite, fui fazer uma viagem pra Minas e Mato Grosso e só vinha vocês na cabeça, meu irmão. Ó, não, peraí, ó o chefe, ó o chefe, ó o chefe. O chefe chegou? Aqui, ó, o que ele colocou. Ó, o chefe chegou, o chefe tá dando dinheiro pra gente, ó, tô de olho. Não, mas ó, estou de olho. Goiatuba no Paraná, vamos lá, temos junto aqui, salve uruguaiana. Rio Grande do Sul, ó, tá em Santiago, Rio Grande do Sul, passando uma fria. Jonathan Pauli, professores, parabéns pra vocês. Obrigado. Roberto Tretti, antenista do Estado do Espírito Santo, é nóis. Boa noite, top live, vamos lá. Live top. Ah, cara, é da hora, essa galera é demais. Ó, o Andrezão, o Andrezão é, 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 cara presente, hein. Ó, período colonial hoje? Não, hoje nós vamos de, é, República. Vamos de Eramargas e Contestado. Isso. Vamos lá então, pessoal, vamos aqui meter o louco então, organizando aqui, ó. Vamos lá, só pra fechar. Iana, meu conterrâneo aqui, Washington, Júlio César, Juan, Ramon, Felipe e Alexander, Ana e Ramon. Pronto, tá bom já, né? Galera, valeu, obrigado aí. Dá aquele superchat pra gente, ajuda bastante nós aí, tá? Deixa eu só falar, mano, é que a galera muitas vezes não conhece. O que que acontece, gente? O YouTube dá essa possibilidade de você dar uma grana pro canal, sim. Financiar o conteúdo. É, financiar projetos, gente. Conhecimento também tem valor. E aí tem um lance aí que chama o superchat. Você vai lá, clica, dá uma grana, caiu no seu cartão de crédito e a gente fica super feliz. Ó, se tem um Szinho, cifrão, assim. É, a gente gosta de te dar aula, mas também gosta de tomar um cafezinho, né, gente? Opa, e aí? E vocês não vão querer fazer o churras? Aí a gente precisa começar a financiar o churras também. É, né? Ok, galera, vamos lá, vamos lá. Já brincamos ontem, muito obrigado aí. Galera, vamos começar da seguinte maneira. E eu não posso deixar de falar, eu sei que toda live eu falo a mesma coisa. E eu vou continuar falando a mesma coisa, sabe por quê? Porque eu quero ver vocês no próximo concurso. Eu quero ver vocês aqui, neste banner. Nossa, cara, eu vou ficar muito feliz da vida. Pô, nem me falo. E ver vocês neste banner aqui, ó, certo? Vocês vão ser os heróis do Paraná. Vocês vão ser os papamikes aqui do Papa Romeu, galera. Vamos lá? Vocês vão fazer isso. Vocês vão meter o louco. Vocês vão ganhar. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui garantindo isso para vocês. Toda aqui. Não estamos fazendo aí de vez em quando, até para dar uma respirada, mas sempre aqui incentivando vocês e fazendo isso. Não esmoreça. Porque nós estamos aqui para ajudar vocês e garantir o futuro de vocês. Não é, Bagulio? Não, é assim, eu acho que, para quem está desde o começo, eu e você, se somar os dois canais, nós já produzimos aí de graça, pelo menos uns 30 vídeos de graça. Só de live. De live, é certeza, foram mais de 20. E a gente fez uma super live, que era o Madrugadão, que foi top, cara, foi top. E a galera que ficou... Eu vou falar um negócio agora aqui, pessoal. O Baglini nem sabe ainda, tá? Eu vou falar para ele, já que eu sou coordenador do curso do Gabaldi. É, é meu carteirado agora, é o chefe. Eu sou coordenador pedagógico dessa história agora. Sim, deu o chefe. Agora, sábado agora, nós vamos fazer uma live diferente na madrugada. Sábado agora, beleza? Sábado? Sábado, é. Você não sabe o que está sabendo agora, beleza? Nossa, velho. Galera, eu vou pegar todo o material que a gente já tem, que a gente já gravou, eu e o professor Baglini, tá? E eu vou compilar das 10 da noite até as 8 da manhã de domingo para você meter o louco em todo o conteúdo. Eu não vou estar dando aula ao vivo naquele momento. Nem o professor Baglini, nem quem estiver ali. Mas eu vou estar no chat trocando ideia com vocês. Nossa, meu coração. Até para o meu coração, até para o meu coração agora, velho. Beleza? Então, assim, vai ser o maior madrugadão de todos. Claro, vai ser material gravado já, ok? Mas compilado e organizado. Mas compilado e organizado. E eu estarei no chat, o Baglini também, até a hora que o senhor não deixar a gente mais ficar acordado. A gente vai estar lá trocando ideia para vocês. Ó, o Renan, o Renan, essa camisa tem para vender. Mostra tudo aí, Baglini. Mostra tudo aí, Baglini. A minha é preta, né? A minha é branca. Tem rosa, tem amarela. Eu vou começar a fazer, eu vou montar uma lojinha, tá? E eu vou montar a camiseta do Gabarita Jau com cursos também, tá? Porque aqui a gente está com a camiseta do Gabarita Jau vestibulares. E tem ali... Você tem alguma aí fácil do Gabarita Jau militar? Ah, não tem. Tem, eu pego, eu pego. Então vai pegando lá enquanto eu vou organizando aqui. Depois o Baglini vai mostrar aí para a gente, pessoal. Vocês vão ver. Eu vou montar uma lojinha, tá? E a galera que tiver afim, tá? Eu vou fazer um forms aí. A gente vai fazer sob encomenda para a galera que quer curtir a camiseta aí. Eu vou fazer aqui a mesma logo aqui, só que em vez do vestibular, eu vou colocar concursos para a galera meter o louco e tocar o terror. Vamos lá, então, pessoal. Enquanto o Baglini vai vendo lá, eu vou começando aqui. A primeira questão de hoje, galera, de geografia, tá? É uma questão que vai falar basicamente sobre o quê? Vai falar sobre desenvolvimento das questões econômicas. E essa aqui já vai casar também com algumas questões que o Baglini vai falar depois na aula de história. Então, por isso que ele vai até dar pitaco aqui para a gente. O Baglini está se arrumando ali. Ele já se arruma isso. André, você colocou aqui sim. Vai ser da PM mesmo, tá? Fica tranquilo. Só que daí vai ser gabaritajal com cursos aqui. E aí a gente vai inventar umas coisas legais. Enfim, tá? Vamos lá. O Baglini está tirando minha tela aqui porque ele quer mostrar a dele. Não, é sério. Ele está sem áudio aí, Baglini. Deixa eu colocar o áudio. Estou com áudio agora? Mostra aí para a galera do militar. Olha aí, galera. Como que é a do militar, ó. Isso. Vou até colocar aqui, ó. Só para fazer uma propagandinha. É esse material aqui, galera. Tá? Aí, ó. Ué. Olha só? Então, galera, aí, se quiser. Daí a gente vai fazer um forms aí, ó. Ah, eu estou interessado. Então, a gente vai fazer aí sobre encomenda para geral. Beleza? Olha lá, galera. Vamos lá, então, continuar? Vamos colocar aqui, Baglini. Com licença, vamos lá. Bora. A questão, Baglini, é sobre industrialização, tá? Industrialização. A questão do setor terciário e casa muito com a questão da Era Vargas também, tá? Só para lembrar. Para entendermos o atual estágio de desenvolvimento econômico brasileiro, é necessário conhecer o contexto histórico do processo de industrialização e de desenvolvimento das atividades terciárias do país. Lembrando, pessoal, atividades terciárias são situações do comércio e do serviço. É o setor da distribuição da matéria-prima. Setor primário, o setor da produção da matéria-prima. Setor secundário, o setor da transformação da matéria-prima. E o setor terciário, o setor da distribuição da matéria-prima, tá? E também dos serviços, obviamente. O que a gente está fazendo aqui é prestando um serviço, o setor terciário. Beleza? Desde o período colonial, o desenvolvimento econômico brasileiro e, consequentemente, a industrialização foram comendadas por grupos e setores que pressionaram os governos a atender seus interesses políticos e econômicos. Isso aqui lá da Geografia Geral e do Brasil, do Estaco de Senne e João Carlos Moreira. O trecho acima, pessoal, se relaciona às características que a economia brasileira foi adquirindo ao longo do século XX em meio à industrialização e, posterior, expansão do setor terciário, o setor do comércio e dos serviços. Beleza? A respeito das características evolutivas da economia brasileira, assinale a alternativa correta. Correta. A galera que já pegou aí nos grupos, pegou lá no Telegram, já esse material, esse PDF aqui, e já quiser colocando as respostas no chat, ótimo. Daqui a pouco a gente já começa a meter o louco e colocar as questões aí, tá? Enfim, continuando lá então, pessoal. Vamos lá. Eu vou fazer de trás para frente hoje, Baglino. Vou começar de baixo para cima. Letra D. Entre os anos 80 e 90, o governo passou por um período de considerável inflação. O Plano Real, lançado em março de 98, opa, aula de história aqui, Baglino. Durante o governo Fernando Henrique Cardoso, opa, equiparou a nova moeda ao dólar, elevou taxa básica de juros para controlar o câmbio e logrou algum êxito no controle inflacionário. Aqui, galera, a questão está errada por quê? Porque estaria tudo certo se não tivesse este número aqui, 1998, e não tivesse esse governo Fernando Henrique Cardoso. O surgimento do Plano Real se deu em 1994, em 1º de julho de 1994, e nessa época estava no poder o presidente Fernando Henrique Cardoso? Não. O presidente Itamar Franco. Beleza? Era esse Itamar Franco que era o presidente do Brasil. Se fosse o resto aqui, estava certo. Então, por isso, essa questão está errada. Beleza? Letra C. Durante o período do governo de João Goulart, o chamado Plano de Metas foi executado e as seguintes estratégias foram utilizadas. Investimentos estatais em agricultura, saúde, educação, energia, transporte, mineração e construção civil. Baglini, estaria certa se não fosse uma coisinha aí, certo? O presidente. Plano de Metas, de fato, fora tudo isso que o professor Silvestre realmente construiu, mas o Plano de Metas não fora João Goulart, e sim JK. O que é lindo com o cheque, pessoal? Ok? A questão número, letra C aqui, então, ela está errada por causa disso. A letra B. Com a chegada das indústrias automobilísticas multinacionais ao país, houve um processo de desconcentração industrial, apoiado pela forte atuação do Estado brasileiro, até aí ok. A partir da abertura econômica entre as décadas de 80 e 90, as indústrias automobilísticas passaram a se concentrar apenas nos estados de Minas Gerais e São Paulo pela proximidade com o mercado consumidor e pela acumulação de vantagens produtivas presentes nos estados mineiro e paulista. Galera, uma coisa aqui, tá? Na verdade, a desconcentração industrial, na verdade, que acabou acontecendo ali, ela acabou não necessariamente ocorrendo ali a concentração das indústrias em São Paulo e em Minas Gerais. Na verdade, ela acabou expulsando, tirando mais ali, acabou indo para outros lugares. É importante lembrar que lá na casa do Baglini, lá em São Bernardo do Campo, é onde, de fato, existe a concentração industrial. A primeira área de formação de indústria automobilística do Brasil, a questão ali, a entrada da Ford, quem mais que tem ali, Baglini, é Mercedes. Ford, Mercedes, Volkswagen, Scania, Nymph. Todas as indústrias estavam concentradas ali. Por quê? Porque ali foi o polo, foi o primeiro polo de desenvolvimento industrial do Brasil. A partir de 1980 e 1990, começa um processo de desconcentração industrial, na verdade, começa já em 70, tá? Pautado por incentivos fiscais do governo. A questão lá da Zona Franca de Manaus, a guerra fiscal que acabou acontecendo na região do Nordeste, as capitais do Nordeste, a cidade industrial de Curitiba, a zona industrial de Londrina, a zona industrial de Joinvilha, de Porto Alegre, certo? Tudo isso acabou sendo desconcentrado, levando em consideração o que nós chamamos de incentivos fiscais. Ou seja, o governador chegava lá e dizia, ô, empresa tal, vem pra cá que a gente vai dar isenção de imposto pra vocês. Óbvio, eles não são trouxas, transferiam aí as suas empresas. Diga lá, Baglini, você quer comentar? Eu acho que aqui é importante só a gente pensar nos dois contextos históricos, grandes mestres. Então, quando a gente pensa dentro da ótica de concentração industrial, pelo qual o Estado de São Paulo representou este processo da concentração industrial, principalmente com a chegada das multinacionais, nós estamos falando do fim da década de 50 e início de 60. Aliás, muito importante, que vem junto do pacote do plano de metas de JK. A questão em si, ela fala que o Estado de São Paulo, ela é resultado, é o que recebeu as indústrias resultantes da desconcentração industrial. Não, o Estado de São Paulo, ele vai perder as indústrias, e muitas indústrias vão pra essas novas regiões que o Silvio comentou com vocês. Mas uma região muito especial, que vai receber bastante, e ser quase que o símbolo dessa desconcentração industrial, vai ser a região de Camaçari, no sul da Bahia, o polo industrial de Camaçari. A desconcentração, ela vai ter o início em 70, mas ela vai se efetivar como um processo de guerra fiscal da década de 80 para 90. Os anos 2000, vai ser o supra-sumo da desconcentração industrial. O sol vai torar mesmo nessa época. Isso mesmo. Tanto que a partir do momento que você analisar todo esse processo de desconcentração industrial, levando pra uma área de desenvolvimento demográfico, a gente começa também com as migrações de retorno. Então, didaticamente falando, fica assim, ó. São Paulo, concentração. Nordeste, sul, desconcentração. Eu sei que isso não é o ideal. Andrelina, faz isso no mapinha conceitual que fica sucesso. Então, São Paulo, sudeste, concentração. Nordeste e sul também, desconcentração. Tá bom? Então, essa não pode ser a correta, porque aponta que São Paulo recebeu as indústrias do processo de desconcentração. E não, quem recebeu as indústrias do processo de desconcentração for a região sul e, sobretudo, o Nordeste. Isso. Então, só pra terminar aqui, então, galera, óbvio, então, a resposta aqui é a letra A. Beleza? Durante o governo de Getúlio Vargas, a política de substituição de importações, eu vou comentar isso aqui mais a fundo já já, foi auxiliada por investimentos governamentais em setores como os de bens de produção e de infraestrutura, com a criação de algumas empresas estatais. Após a abertura econômica, entre as décadas de 80 e 90, empresas estatais foram privatizadas e alguns serviços ligados à infraestrutura de transporte, energia e telecomunicações foram concedidas pela iniciativa privada. É uma piada interna que nós temos no Gabarita Gel, que é uma frase que o Jean sempre fala. Getúlio cria, FHC, entende? Na verdade, toda aula que ele fala de indústria, ele fala isso, gente. Não, cara, posso falar? Ô, eu não sei qual aula que a gente deu com isso aí, Silvester, e aí o vídeo tá no meu canal, mas, cara, o que a galera comenta lá, é, mas se não tivesse privatizado, mas se tivesse e tal... Meu, a galera não consegue enxergar uma aula e analisar o contexto. A gente tá num momento político tão louco, velho, que a galera só quer me matar no comentário, aí eu falo a mim. Dá solada, dá solapada. Ô, velho, parece que falar... Não, parece que tá assim. Se eu colocar vermelho, eu vou ser comunista. Não, é... Não, e parece que tá assim, cara. Se você falar em privatização, tá errado. Se você falar em estatização, tá errado. Se você falar em privatização, tá certo. Se você falar em estatização, tá... Velho, a galera não tá conseguindo mais abrir a caixinha da compreensão política. É necessário tomar um partido? Sim, o gabarito já não fica em cima do muro. Mas pra essa relação, eu acho que é bom ter uma... Exato. Galera, só pra fechar aqui. Substituição de importações, galera. Era uma política baseada numa forma de evitar comprar produtos de primeira necessidade de origem industrializada de fora. No contexto atual, o que é produto de primeira necessidade industrial? Papel higiênico, sabonete, xampu, pasta de dente, escova. Enfim, isso era o que se importava antigamente. Hoje em dia... Então, quando entra lá em 1930, começa a política, então, de industrialização no Brasil, já na era Vargas, nós temos aí o Brasil entrando nessa política de substituição de importações. evitar comprar produtos de primeira necessidade industrializados do lado de fora, ok? Só que pra isso, o governo acabou criando empresas estatais. Como, por exemplo, a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional. Começa a criar também a FNM, que é a Fábrica Nacional de Motores. Aqueles caminhões bem gorduchão lá. O FNME, o tal do FNME, que a gente acaba conhecendo. Acaba também criando... Qual foi a outra, Baglini, que eu esqueci? A Companhia Siderúrgica Nacional, FNME... A Companhia Vale do Rio Doce, mas aí é... A Companhia Vale do Rio Doce, claro! Não, beleza, eu confundi com o Petrobras. O Petrobras é no segundo governo. Ah, não, o Petrobras é na década de 50. É no segundo governo, é. Isso. Então, além de, obviamente, criar outras empresas aí, também de fomento para a base industrial, para dar condições para o desenvolvimento de indústrias aí do mercado particular nacional. Diga, Baglini. Então, mas também é importante pensar que o contexto histórico da época acabou criando quase que uma necessidade de imposição para o desenvolvimento das indústrias aqui no Brasil. Vejam bem. A maior parte das indústrias... A maior parte dos produtos industriais brasileiros, eles eram importados do continente europeu. E o continente europeu passava por uma grande guerra, pela Segunda Guerra Mundial, o que também dificultava a produção por parte dos países europeus para alimentar os outros países. Os países europeus estavam preocupados em produzir arma para se defender, não em produzir produtos de primeira necessidade para um país da América do Sul, vizinho da Argentina. Não ia fazer isso. Então, essa condição histórica também é muito importante e acabou valorizando bastante a substituição de importações. Isso, exatamente. Só passando aqui, Baglini, aquela passada ali da galera de sempre. Então, temos aqui... Vamos lá. Muito bem. Professor Silvestre... Olha que sacanagem aqui. Já começou a zoeira, Baglini. Se o Silvestre falou de papel higiênico, lembrei do madrugadão. Queria ir no... O professor queria ir no banheiro e não deixava. Na verdade, ele... Na verdade, bem lembrado. Tá? Olha, o Sam Figueiredo falou uma coisa que é legal aqui, Baglini. Que leva opinião pessoal para o estudo tomar ferro. Faz sentido. Isso aí mesmo. Tá? Beleza? Vamos para a próxima geografia, que hoje a gente está falador, hein, Baglini? Ô, louco. Não, mas não é que a gente está falador. São conteúdos que ampliam a capacidade de discussão. Se a pergunta fosse 2 mais 2 é igual a 1, 2, 3, 4, eu falo, galera, é 4. É. Pronto. Olha aqui só lá. A Zona Franca de Manaus também foi feita através dos incentivos fiscais. Isso mesmo. Principalmente quem é que ia produzir no meio da floresta amazônica? Só quem tivesse algum incentivo. Ok? Bom, vamos lá. Segunda questão. Eita, cartografia boa! Chegamos lá. Mais uma questão de cartografia e essa é a questão de coordenada geográfica. Beleza, pessoal? Ah, que assunto chato. A parte... Ah, chato nada, Baglini. Não sei o que fica pirando com isso. Galera, a partir do planisfério abaixo, analisa as afirmações que se seguem. Tá? Então, nós temos ali o planisfério mostrando ali os países, os continentes, mostrando ali os paralelos meridianos. Vamos, então, ver as afirmações e ver o que está certo e o que está errado. Beleza? Buenas. Vamos lá. Número 1. Em relação ao Brasil, o local mais distante seguido na direção oeste situa-se na Oceania. Galera, se a gente situar aqui em direção a Oeste, o lugar mais afastado vai ser... O lugar mais distante vai ser a Oceania. Seria se a gente seguisse em direção a Oeste, mas não simplesmente se a gente estiver aqui seguindo na direção Oeste. Até porque aqui a gente vai ter o quê? Aqui a gente vai ter a linha internacional de mudança de data. Certo? Então, nesse caso, a Oceania aqui, no caso, vai estar já em outro hemisfério, que vai ser o hemisfério oriental. Tá? E aqui eu estou indo em direção ao hemisfério ocidental. Beleza? Em relação ao Brasil, na verdade, nós temos ali justamente o local mais distante, não são necessariamente a Oceania, e sim as ilhas oceânicas que estão nessa rolê aqui, dessa parte do hemisfério ocidental. Beleza? Então, a número 1 a gente já desconsidera por causa disso. A número 2, as coordenadas geográficas do encontro da linha do Equador com o meridiano de Greenwich apontam para a parte mais central do continente africano. Galera, onde encontra, onde converge aqui, o meridiano de Greenwich com o Equador? Tá na parte mais central do continente africano? Não, né? Óbvio que não. Então, a gente já vai desconsiderar essa questão aqui. Número 3, a cidade de Quito, no Equador, encontra-se no hemisfério ocidental da Terra. Aqui está o meridiano de Greenwich, aqui é ocidental, aqui é oriental. Quito está no hemisfério ocidental? Sim, ele está no hemisfério ocidental. Onde o nascer do sol ocorre depois da cidade de Pequim, na China. Pequim está no hemisfério oriental, está mais a leste. Lembra que o movimento rotacional, ele sempre vai ser de oeste para leste. Quem está a leste, vai estar sempre à frente em horas. Vai ver o pôr do sol primeiro. Vai ver as coisas antes. Beleza? Então, nesse caso, sim, essa questão número 3 está certa. E, por fim, a questão de número 4, tá? A partir da cidade brasileira de Natal, Luanda, na África, está a leste. Natal está aqui, Luanda está aqui, estou indo para leste. Ok. Enquanto Camberra, na Austrália, tem hora mais adiantada. Sim, ela tem hora mais adiantada. Por quê? Porque ela está muito mais a leste. Certo? Então, aqui está chegando primeiro as horas, vamos dizer assim. Então, só para ter uma ideia, Camberra está 14 horas à frente do Brasil, aí em fuso horário. Obviamente, eles estão chegando primeiro às horas mais adiantadas. Nesse caso, então, 3 e 4 são verdadeiras. E a questão correta aqui somente pode ser a letra E, pessoal. Resposta, letra E. E de Estudei no Gabarita Geoconcursos. Beleza? Vamos lá? Continuando. Olha o que a Ariely falou aqui, Baglini. Vou colocar você... Concordo com o Baglini, é assunto um pouco mais chato. Mano, sabe? Eu estava aqui, escutando zap, aí o cara pega e me coloca aí na... Nem me avisa, velho. Só de sacanagem. Só de sacanagem. Olha a galera me zoando também. Quanto que é 6 vezes 7? Nossa, 42, velho. Eu nunca mais vou esquecer isso na minha vida. Enfim. E não é que eu esqueci. Foi ato falha. Eu estava com sono, pô. Queria ir no banheiro, ninguém me deixava. Vamos lá. Vamos lá, letra E. Estou ficando pronto para o PMPR. É que é a gabarita gel, meu irmão. É isso aí. Matheus Lucas, Thiago Sluminski. Vamos lá. João Guilherme. Temos aqui quem mais aqui. César. Vamos lá. Eli. Washington. Aline. Elias. Sam Figueiredo. Gabriele. Lucas. Kelvin. Renan. É isso aí, ó. Já começaram. Teoria do Michael, né? Daqui a pouco o Michael aparece por aí. Você consegue? A galera colocou aí para você explicar novamente a A. Só. Acho que é para tirar essa dúvida do pessoal. Vamos lá. Vamos explicar melhor aqui. Galera, presta atenção. A letrada, não. A número 1, no caso, né? A número 1, perdão. Isso. Galera, vamos voltar a essa questão aqui e vamos relacionar direito. Ops. Vamos relacionar direito. A questão está dizendo aqui, em relação ao Brasil, o local mais distante, seguindo na direção oeste, situa-se na Oceania. O local mais distante, seguindo na direção oeste, situa-se na Oceania. Galera, o local mais distante do Brasil, seguindo na direção oeste, são as ilhas oceânicas. Tá? Se você pegar o ponto aqui, as ilhas oceânicas, a gente acaba indo para cá. Obviamente vai ser o ponto mais distante, indo para oeste. Ok? Nesse caso. Além do que o que eu tinha falado para vocês, tá? A Oceania, ela está a leste, certo? Ah, mas professor, a Terra é redonda. Óbvio que a Terra é redonda. Mas lembra que ela está no hemisfério oriental, hemisfério leste. Então, se eu passar a linha do aqui, a linha do internacional de data, eu deixo de estar no hemisfério oeste e volto a estar no hemisfério leste. Então, ele voltar nessa direção. Ok? Nesse caso, é esse o fator aqui que a gente acaba entendendo. Beleza? Dúvidas aqui? Maglini, partiu? É tu? Bora que é tu. Coloca aí já o negócio, porque eu não vou ficar escrevendo para você hoje. Eu estou com preguiça. Eu vou ver agora o meu WhatsApp, já que você está fazendo isso. E tira e desmarca esse áudio aí, por favor. Vai. Tira esse mute aí do microfone. Aê! Aê! Baglinando ao vivo. Vamos lá. Beleza. Calma. Peraí que eu estou colocando aqui a apresentação. E aí? Já foi? Galera, olha isso. O cara está mexendo sozinho. Minha caneta está aqui. E eu nem estou mexendo hoje. Ah, moleque. É por isso que eu acredito no poder da educação. Ensinei esse cara e ele faz sozinho agora. Vai, fica louco. Beleza. Vamos lá, galera. Seguinte, se der errado, vocês já sabem de quem é a culpa. É do Silvestre. Vamos lá. Grandes Mestres, eu vou tentar riscar aqui. Vou pegar aqui a caneta. Então, qualquer coisa, vamos lá. Um dos acontecimentos importantes da história catarinense, o contestado, então vamos lá, o contestado, iniciou nos primeiros anos do século XX. A cerca dos eventos que caracterizam o contestado, é correto afirmar, exceto, ó, aqui é muito importante, é correto afirmar exceto. Gente, normalmente, quando a gente lê uma questão, a gente já procura a alternativa correta. E aí a gente não toma nota nisso daqui. Então, é correto afirmar exceto. Então, portanto, eu tenho três alternativas corretas e uma errada. Vamos, então, começar pela A. Exceto, conflitos entre os latifundiários catarinenses e empresas do Paraná e de São Paulo, acerca da exploração da madeira e da erva mate na Serra Catarinense. Olha só, grandes mestres, os conflitos no contestado se deu principalmente pela emergência de um contexto messiânico, que fora liderado por José Maria. Esse contexto messiânico vinha principalmente de uma origem sertaneja. Baguinho, João Maria, você falou José. Você falou José Maria, João Maria. Beleza. João Maria. Enxergue, José Maria, João. Ele não tirou a onda comigo quando eu erro? Olha, então eu, viu? Vai. Não, Silvio. Silvio, é José Maria, velho. Tá certo. José Maria, contestado. Líder messiânico. Você falou João Maria, José Maria. Ó, seu danado. O cara vai me corrigir e agora ele tá aqui pensando. Pô, eu mesmo. Ah, então... Não, eu tô pesquisando aqui, cara. É João Maria. Tá bom. Então, grandes mestres, o contestado, ele se deu principalmente, olha só, pelas lutas sertanejas acerca das imposições dos latifundiários. A A, ela coloca conflitos entre os latifundiários catarinenses e empresas do Paraná. Nudo, amores. Olha só. Quando a gente põe conflitos entre os latifundiários catarinenses e empresas do Paraná, é onde essa questão, ela acaba dando errado. Porque o conflito não é entre os latifundiários. O conflito é entre sertanejos com os latifundiários. Não é entre os latifundiários. Bom, gente. A questão, ela pede pra nós caminharmos no... Na exceto. Então, essa é a questão. Ela está errada, como ela pede a questão errada, então é a A. Portanto, a questão correta é a A. Mas, como você já conhece o gabarito A, vamos aqui discutir o porquê a B, a C e a D, elas não estão corretas. Tudo bem? Baguini. Baguini. Foi mal. Errei mesmo, tá? Eu confundi com o João Maria D'Agostini, na verdade, que também é da região sul aqui. Foi mal. Desculpa aí. Não. Pera aí. Não. Agora eu vou até aumentar a tela aqui, velho. Explica agora pra galera aí, ó. A situação que você... O João Maria D'Agostini, eu confundi que também é um líder messiânico, mas não faz sentido com o contestado. Tá bom? Tá bom assim, Baguini? Tá bom? Ah, muito bem, né? Tem que te dar bronca, né? Tô aqui dando aula e falo José Maria, ele não, mano. É João Maria. Falei, agora ferrou. Bora ferrou. Bora, toca lá. Tá certo, velho. Olha só. Vamos lá. Ó, ó, ó. Começaram já. Começaram a me zoar já. Olha lá, ó. Tô pegando pelo Baguini, não deu. Bora, eu pego. Bora, eu pego. Vai lá. Bora, eu pego. Beleza. Não, e o pior é que me deixou todo preocupado. Eu fiquei, caraca. Mas vamos lá. Então, o contestado foi um conflito, foi uma revolta, que tem relação com a construção do trecho catarinense da estrada de ferro São Paulo, Rio Grande, pela Brasil Highway. Amores, sim. Silvestre, desliga o microfone aí que senão você vai me distrair, mano. Tá bom. Olha só. Ó, sim. Sim, Grandes Mestres, olha como é muito importante. A Brasil Highway, uma empresa de capital estadunidense, investiu, sim, uma construção, essa estrada de ferro São Paulo, Rio Grande. Inclusive, Grandes Mestres, muitos, muitos trabalhadores fizeram lá, bonitinho, a ferrovia. Na hora que terminou a ferrovia, a ferrovia simplesmente, ó, valeu, já era. E aí os caras ficaram a ver navios na região do contestado. Muitos foram mendigar, muitos foram saquear, e é exatamente esta população que também se aliou à camada sertaneja, à camada rural, que infelizmente já vinha perdendo terras para os latifundiários. Então, sim, o contestado tem uma relação com a construção do trecho catarinense, perfeito? Como ele quer a errada, por isso que não pode ser a B. Mas a B explica-se em contestado. Vamos para a C. Então, disputas jurídicas entre Santa Catarina e Paraná, sobre limites territoriais entre os dois estados. Sim, amores, tanto que não é à toa que a região chama contestado, pois ambas as regiões, ambos os estados, contestavam aquela região que fronteira, que constrói a fronteira entre Santa Catarina e Paraná, perfeito? Então, D. O contestado combates entre o exército brasileiro e os caboclos. Amoracos, quando eu falo aqui caboclos, ó, é importante, em algumas questões, em alguns livros, em alguns resumos, aparece em sertanejo. Muitos aqui estão, ó, o professor Baglini está falando muito em sertanejo, sertanejo. É que, normalmente, as construções históricas do Brasil, até para efeitos didáticos, se coloca a ideia do sertanejo sempre ali na região nordeste. Mas o sertanejo, em toda a história brasileira, é aquela pessoa que fora mais marginalizada num contexto social, tá bom? Dadas as devidas proporções, e coloquem devidas proporções, tá, amores, por favor? Seriam os camponeses. Quando a gente fala em camponeses europeus, aqui no Brasil a gente fala sertanejo, ou os caboclos da região do contestado. Esses últimos, influenciados pela liderança de monges. monges, entre aspas, valores messiânicos, no caso, qual é o nome mesmo do principal líder, Silvestre? Ó, Silvestre assumiu... José Maria. Muito obrigado, velho. Beleza? E aí, ô Silvia, a galera mandou ver? Marcou aí a questão lá? Ô Pedro, olha o que o Pedro colocou, ó, Baglini tá estressado hoje. Não, não tô não, mano. Ah, fala pra eles que eu sou assim mesmo, velho. Ó, Silvia, pode desligar seu microfone. Seu microfone, Silvia. Foi mal, galera. Tô esquecido. Não, Baglini não é assim, ele é pior, galera. Não, tô brincando. Galera, vocês sabem que isso aqui, Baglini é meu irmão, galera. Baglini é meu irmão que saiu de maneiras diferentes, tá? A gente fica um tirando onda, um cutucando, provocando aqui, mas a gente... Não, tá tudo certo, mas eu acho que é isso mesmo, galera. Até porque quem faz as questões dele sou eu, tá? Só pra avisar. Eu sou coordenador pedagógico desse negócio aqui agora. Vamos lá. Galera, vocês esqueceram de colocar a resposta aí hoje, é isso? Vou colocar aqui, ó. Deixa eu dar uma moral aqui, ó. Deixa eu apontar aqui, porque Amanda, ó. Amanda Stefaniak. Fiquei em dúvida na expressão jurídica. Amanda, toda vez que você ler em qualquer questão essa essência jurídica, que nós estamos falando, então, num espaço que seja reconhecido por lei. Então, essa disputa jurídica entre os estados do Paraná e de Santa Catarina, no início do século XX, era uma disputa pra que aquele espaço fosse reconhecido por lei. E, portanto, se for reconhecido por lei, aquele espaço, ele é meu. Então, é uma disputa jurídica, é uma disputa no papel. Beleza. Olha aqui... Calma aí, deixa eu anotar aqui agora, tá? É... Olha lá. Professor Silvestre... Deixa eu marcar aqui, ó. Professor Silvestre, Geografia Baglini, tirou onda agora, perguntando o nome do líder. Galera, vamos lá. Só pra organizar aqui, vamos lá. Arthur Cleverson, A de aprovado. César Vieira, A. Everson, A. Tá? Tem aqui a Ivana que eu já coloquei. Putz, tinha um aqui que eu queria colocar e eu acabei dando... Ah, tá, ó, aqui, ó, tá? Quer puxar a sardinha pro nosso lado também, ó. Valeu pelo... Parabéns pelo grande trabalho, valeu, tamo junto, é nóis. A Silvana, dizendo aqui, eu não sei se vão ver. Como não vamos ver, tamo vendo, tá? Tamo junto, é nóis, Silvana. Tamo aqui justamente pra garantir as 22. Hashtag 22 de humanas a gente garante. Aí o Baglini metemos o louco. O Chorjean também, que tá lá essas horas lá na sua casa. De 30 cômodos, com seu sofá, poltrono do papai, sua tela de 90 polegadas. O Chorutão, tá? Aí assistindo a live e vendo a gente falar bobagem pra vocês aqui, tá? Mas vamos lá. Não, tô brincando. Já tô trabalhando essas horas e tá garantindo que essa live esteja funcionando, inclusive. Vamos lá. Ah, sou eu que mudo, né? É você que muda. É o hábito. É você que muda, Baglini. Não, era o hábito. Vamos lá. Gente, esse tema aqui é um tema interessante. Então, Getúlio Vargas. Deve que eu gosto. É um tema que cai não só em concurso, como... Na verdade, Getúlio Vargas, seja concurso, seja vestibular, seja ingresso no vestibulinho, seja entrevista de emprego. Cara, vai cair. Então, acho que é um tema muito importante pra se estudar, não só pras avaliações de seleção, como do próprio conhecimento de Brasil mesmo, né? Então, vamos lá. Então, no final dos anos... Deixa eu pegar a caneta. Já estou. No final dos anos 20 e início dos anos 30, o Brasil vivia uma crise generalizada com recessão econômica, retração das exportações e diminuição do capital estrangeiro. Ô, Lindos, aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Início dos anos 30 e essa década aqui, ó. Vai, pronto. De 20 a 30. Essa década aqui, no meio desse caminho, nós tivemos a crise de 1929, que foi a crise da queda da Bolsa de Valores de Nova York. Foi uma crise, como vocês bem sabem, talvez quase o fim do capitalismo nesse período, uma grande crise do capitalismo, e um dos principais produtos atingidos pela crise, foram vários, mas um dos principais foi o café. E a pirâmide econômica do Brasil, ela estava toda verticalizada para o café. A partir do momento que o café tem uma queda na Bolsa de Nova York, o Brasil, ele se vê numa estrutura política totalmente falida. E quem vai pagar com isso é o último governo que antecede Getúlio Vargas, que é o Washington Luiz. Washington Luiz, um governo que vinha naquela política do café com leite. Por isso, dessa crise generalizada, muito em relação à crise da Bolsa de Valores de 1929, beleza? Aliás, essa crise aqui, ela, direta e indiretamente, vai favorecer, por exemplo, discursos totalitários nazi-fascistas lá no continente europeu. Mas vamos lá. Então o Brasil vivia uma crise generalizada. Generalizada. Então o negócio estava feio para todo mundo. Com a recessão econômica, a retração das exportações e diminuição do capital estrangeiro. Com o desdobramento da crise, ocorreu uma ruptura política brasileira, levando Getúlio ao poder, do qual permaneceu de 30 a 45. Muito bem. Tanto que aqui a gente fala em golpe de 30, bem como fala em revolução de 30. Revolução exatamente porque é uma ruptura histórica, como ele aponta aqui, uma ruptura na política. Você tira a classe oligárquica e coloca Getúlio Vargas que não tinha relações com a classe oligárquica São Paulo e Minas Gerais. Não tinha relações com o Partido Republicano Paulista, bem como não tinha relações com o Partido Republicano Mineiro. Sobre o período conhecido como Estado Novo ou Ditadura Varguista, na qual Vargas deu um golpe e continuou no poder, é correto afirmar CQ. Vamos lá, amores. Galera, vamos de baixo para cima. Melhor, né Silvestre? Você me complicou, Silvestre. A correta é A. E se eu for... Não, vamos ver a E, porque eu gosto de ponto por ponto. E. Então aqui a gente acompanha a E comigo aqui. O Estado Novo foi um período de democratização... Ó, lindos e lindas. Olha aqui, ó. Ditadura Varguista. É que ele não tem a cola dele aí, tá, gente? Pra dizer isso pra vocês. Aí. Democratização. Beleza? Então, ó. Ditadura. Democratização. Não combina, né, velho? Não rola, ó. Demo. Povo. Não rola isso. Então, o período do Estado Novo foi um período da ditadura de Vargas. Foi um período fascista de Vargas. Uma grande centralidade na figura do governo. Beleza? Então, foi um período de democratização da sociedade brasileira. Nossa senhora, essa questão, ela tá tudo errado. Promovida pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. Filhinhos, isso aqui, ó, era exatamente o órgão de censura de Getúlio Vargas. Você sabe qual é, né? O órgão de censura. Então, sei lá, eu escrevo uma poesia, aí passa pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, eles vão olhar e... É basicamente o que o Baglini faz quando eu dou aula. É, isso. É, isso. É, Baglini. Não é, José Maria. É João Maria. Tá errado. Aí, eu... O DIP é um departamento de censura. Cara, triste, né? Porque a liberdade de expressão, a liberdade artística se for embora. Apesar que esse Departamento de Imprensa e Propaganda, Grandes Mestres, Getúlio Vargas utilizou e abusou dele pra se autopromover aquela figura bonita. Aliás, todo ditador ao longo da história sempre se utilizou da propaganda pra ganhar moral pra população. Só vocês olharem, por exemplo, as propagandas de Hitler, as propagandas de Mussolini, as propagandas de Mao Tse-Tung, as propagandas de Stalin, as propagandas de Getúlio. Percebam? É, muda o espaço, mas o modus operandi é muito parecido. Baglini, também tem aquele rolê da Voz do Brasil que começou também, né? Nossa, velho. É, a Voz do Brasil, que vocês provam, agora é a hora do Brasil, enfim, mudou. Que era pra colocar todos os feitos do governo. Hoje, não é diferente. Que hora que passa? É sete horas, oito horas, né Silvestre? Sete horas. Em Brasília, dezenove horas. É, cara, você pode ver. Tá entrando no ar a Voz do Brasil. Você pode ver. Eu não sei se vocês já pararam pra escutar, mas eu já parei já. É só os feitos do governo. É só os feitos do governo. Então, não é a E. Se não é a E, vamos ver. D. O Estado Novo, aqui, o Estado Novo, não foram criados órgãos para o aparelhamento de controle do Estado que vigia essa sociedade. Olha! Gente, a própria criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, olha que interessante, é um órgão do Estado pra vigiar a população. Pra vigiar a população. Se você quer implementar uma ditadura, você precisa de criar regulações que sequem toda a população. Não tem? Não tem como. Inclusive, a gente não vai ter um órgão. Um órgão. Só um órgão. Nós vamos ter uma Constituição nova. Uma Constituição que, inclusive, é conhecida como Constituição Polaca. Constituição de 37. Tem licença? Então, gente, e essa Constituição, ela for a ortogada. Pau, a Constituição é essa. O Brasil, ele é bom em ortogar a Constituição. Constituições. Constituição de 1824 for a ortogada, por Dom Pedro I. A Constituição de 37 for a ortogada. Ah, meu. O Brasil, ele é bom onde vem uma pessoa e fala, a Constituição é minha. Impõe a situação. Otorgar é impor. Eu tenho medo disso, hein, Silvio? Eu tenho medo. Cara, enfim, vamos continuar, porque senão a gente vai falar mal do presidente aí. Não é agora a hora de falar isso, né? Mas enfim, vamos lá. É. Vamos lá. Não havia radicalização política no período. Pois as pessoas eram satisfeitas em viver numa ditadura. Com a qualidade de vida que tinha, não desejavam mudanças. Gente, não havia radicalização política. Inclusive, o Estado Novo, Getúlio Vargas, ele só coloca esse Estado Novo exatamente porque ele tá com medo da galera comunista tomar o país. Meu Deus, o comunismo tá avançando. E aí, é daí que começa toda essa loucura de hoje, né? Ela é. Então, na verdade, a gente tá apenas construindo fatos históricos, né? Ai, gente, vamos lá. Então, não é aceito. Apesar de ser uma ditadura, as pessoas não eram reprimidas. Apesar de ser uma ditadura... Então... É, não vou nem falar isso. Alguém consegue explicar isso pra mim? Deixa que eu respondo essa pra mim. Alguém consegue dizer pra mim... Se existe alguma ditadura que as pessoas não sejam reprimidas. É. Não só se for uma dita mole, então, é isso? Nossa. Nossa, que piada horrorosa. Mas, enfim, galera, não. Não, para, para. Não existe. Não existe como gerar um processo ditatorial. O que é ditadura? É exclusão do processo democrático, galera. É imposição, cara. É uma imposição. Certo? Se eu excluo o processo democrático e eu acabo impondo uma vontade, as pessoas são totalmente reprimidas. Entendi. Essa aqui, ela é muito errada. Apesar que eu acho que essa B aqui seria aquela pro cara, ele já riscar de cara, né? Exato. O Estado Novo é correto afirmar que Vargas adotou as seguintes medidas. A suspensão dos direitos individuais. Sim. O próprio ortogar da Constituição polaca. Verdade da autonomia dos Estados. Sim. Subordinação dos poderes legislativos e judiciário ao executivo. Gente, isso aqui, ó. É tipo um constante... Oh, meu Deus. Agora a missão já apaga. Peraí. Aqui, ó. Isso daqui... Ah, Baglini. É só uma coisa. Deixa eu te comentar uma coisa. Pode falar. Arruma esse daí que tá muito poluído o teu slide. Aqui, ó. Aê. Isso. Apaga que tá muito poluído, por favor. É, muito bem. Gente, isso daqui, ó, que o Getúlio fez, de subordinar os poderes legislativos, judiciários ao executivo, fez com que o Brasil vivesse durante o Estado Novo, de 37 a 45, um constante Estado de sítio. Portanto, é A de amor. Beleza. A de amor. Baglini, tem duas questões aqui que a galera tava comentando que é importante você falar que eu achei interessante. Sim. A primeira aqui, por que Constituição Polaca? Porque foi espelhada na Constituição da Polônia? Então, o que que acontece? Foi inspirada em Constituições totalitárias, Constituições do Leste Europeu. Perfeito? Por isso, vai em Polaca. É, com aspirações fascistas. Isso. É, é um apelido infelizinho. É, bem infamezinho, né? É. Bem infamezinho. Né? Vamos lá. A galera me zoando aqui, como sempre, né? Por que se eu estivesse com o cabelo todo desarrumado. Mostra teu cabelo, Baglini. Pra galera. Não, cara. Mostra teu cabelo. Eu faço questão de colocar você na tela, só pra galera ver você, ó. Não vou, não vou mostrar. Eu não vou, tô de boa e não raspei a cabeça. Tá feio, mano. Tá. Não tá feito, tá horroroso. Mas, enfim. Vamos lá. É... Joyce colocou, JK gastou muito dinheiro, mas foi legal. Aí, a resposta aqui, letra A. Tá? Vamos lá. Daniel A, Jorge Moço Doido, César A, Matheus KKK. Não, é letra A mesmo, viu, Matheus? É... Vamos lá. Edu, isso aqui é meu microfone. Tá? A galera tá dizendo, o que que é esse engate de carro na tua frente, esse? Isso aqui é meu microfone. Beleza? Mas faz todo sentido. O Edu já tinha falado isso na live lá do Gabrieta João Vestibulares, semana passada. Só que eu não respondi. Vamos lá. É que aqui é mais família, eu consigo falar essas coisas. Bom, Heitor, letra A. Nossa, se eu falo isso nos vestibulares, cara, o pessoal me mata lá, velho. Não, a galera é top nos vestibulares. Não, a galera nos vestibulares é top, claro que é. Pô, para. Vamos lá. Continuando aqui, Ebert, letra A. Vamos lá, continuando. Aqui, Profitou, mas eu acho que é letra A, de fato está certo. E é isso. Tá, galera? Tem aí as questões. Baglini, quer fazer propaganda hoje? Faz a propaganda aí para a gente hoje, já que você está com a... Eu não sou simpático, né, para fazer a propaganda. Não é? Então deixa que eu faço, então. Galera, para a galera que gostou disso que acabou de ver, para a galera aí que estava curtindo, que viu, que é essa família, a família do Gabrieta João Concursos é isso. Galera aí do Papa Mike, que vai fazer aí no Paraná, sabe, já conhece o nosso trabalho, sabe que apesar dessa zoeira nas lives aqui, a gente tem um trabalho sério na internet, um trabalho já que garantiu o acesso às vagas e concursos de muita gente. Já aprovamos gente na Abin, já aprovamos gente na Polícia Rodoviária Federal, já aprovamos gente aí em vários outros concursos, vestibulares mais concorridos do Brasil, FUVEST, o Nesp, o Nican, o EA, o FPG, nós temos um trabalho muito firme e com responsabilidade. A gente zoa, obviamente, a gente faz essa zoeira aqui, mas a gente tem um trabalho com muita responsabilidade, galera, com trabalho. E para você que não conhece ainda, vai ter uma oportunidade maior de chegar. Hoje nós estamos deixando aí para você, Baglini, para vocês aí um cupom de... E para você também, se você quiser entrar lá e comprar a plataforma... Estou de boa. Cheguei hoje e gostei, tá? Se você colocar isso lá no cupom de desconto, assinar a plataforma gabaritageoconcursos.com.br, vocês vão ter 30% de desconto hoje, tá? Se você gostou do que vocês viram aqui, vocês vão gostar do que está lá. Diga lá, Baglini. Não, é assim, deixa eu só comentar um negócio que é interessante, que a galera fala, pô, meu, mas aí? Aí a galera chegou hoje, já ganha 30% de desconto, eu comprei lá no outro passado. É, só que é assim, filhão, você comprou, você está já há alguns anos luz na frente, porque tu já estudou pacas, você vai repetir aquilo, né, velho? E se você é nosso veterano aí, você sabe que esses 30% não é nada daquilo que a gente pôs lá no começo para vocês. Nossa, não, agora é de verdade. Se tem uma galera que a gente abriu... O Edu, se não me engano, também é dessa galera. A gente abriu o concurso, o curso... 30 de março, 20 de março. 20 de março. Cara, o valor era, mano, era piada, cara, na época que abriu. A galera que é os veteranos sabe que, meu... Obviamente a gente teve que dar uma valorizada pelo trabalho que a gente faz, tá? Mas assim, galera que está chegando hoje e gostou do trabalho, pessoal, é 30% de desconto, pessoal. Vocês vão pagar aí 12 vezes de R$9,33, tá? 12 de R$9,33, velho. 12 de R$9,33, meu Grindemontor, é uma coisa dessa? Então, assim, o cara... Não faz nem sentido, entendeu? Tipo, o cara investe 12 de R$9,33 para ganhar para a vida inteira R$4.200. Isso é o salário inicial. Depois vai subindo o patente e vai aumentando, certo? Então, assim, galera que é aluno do Gabarita Jau aí, diz para a gente o que vocês acham, coloca aí, só para a gente fazer esse esquema. A Andrelina colocou aqui, eu já sou aluno do Gabarita Jau, estou amando, beleza? Olha o Tiago falando, eu sou veterano e paguei até tua pila no curso. Mano, o Tiago, velho. Cheguei faz três meses e gostei, tá? Então, assim, valor sempre top, galera. E assim, a gente fala com o maior cara, tipo, com a maior cara mesmo, assim, limpa, pessoal. Há tempo de dizer assim, sim, a gente aumentou o preço, por quê? Porque a gente precisa valorizar o trabalho. A gente precisa valorizar o trabalho que a gente está fazendo. A gente não está aqui fazendo um trabalho do nada. A gente não está aqui com uma louzinha branca, toda borrada, um cara imitando um militar, falando assim, dizendo para você que você precisa fazer assim. Não, galera. Aqui é natural, aqui é cara limpa. Aqui a gente não precisa esconder a nossa cara e fazer personagem para isso, certo? E é, obviamente, por isso que a gente faz um trabalho de qualidade e faz um trabalho, obviamente, então a gente precisa valorizar o nosso trabalho. Afinal, a gente está deixando as nossas famílias, justamente, a gente está deixando a nossa família para garantir para você a tua aprovação. Óbvio, então, que a gente tem isso. Mas você que chegou hoje e gostou, dá uma olhadinha lá na plataforma. Veja aí o que a galera está falando. O Elê falou, é curso muito top. O André colocando ali, melhor investimento, galera. É hashtag 22, pessoal. Hashtag 22 humanas. Certo? Faz tempo que a gente não fala isso, né, meu Guilherme? Hashtag 22 humanas. Eu nem lembrava. Tá? Tá? É isso aqui. Sabe por quê? E só os 20% vão chegar lá. E vocês são os 20%. Porque vocês estão aqui, ó. Até na hora que a gente está fazendo propaganda, eu vou continuar aqui, ó. Olha isso aqui. Olha o Verão, cara. Ele é aluno do Gabarita Geo Militares e dos Vestibulares. Olha aí, viu? Top das duas. E se pá, já já entra no concurso também. Já pá, vamos embora. É isso, galera. Até hoje eu não sei quem é esse cara da lousa branca. Então, ainda bem que você não sabe. Senão você ia dar muita risada. Mas, enfim. Galera, é isso, pessoal. Tá? Basicamente é isso. Eu agradeço muito de coração. Vocês sabem que vocês são a família, galera. A gente não está toda semana aqui. Porque, óbvio, é julho. A galera está estudando de leve. Se eu ficar socando o conteúdo em vocês, vocês vão ficar de saco cheio da minha cara, da cara do Baglini. Então, assim. Uma vez por semana a gente passa por aqui. Mas, ó. Aquilo que eu falei no começo da live é sério, tá, galera? Ah, sim. Bem lembrado, Carlos. A gente tinha esquecido disso. Fora o bônus de matemática. Tem aula de matemática lá também. Tá? Importante colocar. Galera, olha só. Só para fazer uma situação aqui. Eu vou montar, tá, também no canal do Professor Baglini. O canal do Professor Baglini. No sábado, do sábado para o domingo, a partir das 10 da noite de sábado, eu vou montar um madrugadão com a compilação de todas as aulas, todas as questões que eu e esse careca feio aqui do meu lado já fizemos. Vai dar aula, hein? Nós não estaremos ao vivo. Importante lembrar, tá? Nós não estaremos dando aula ao vivo. Eu vou pegar todo o material que a gente já produziu e eu vou postar aqui e vai ficar rodando a noite inteira. Para você, que ainda não conhece o trabalho, vai ficar, ó. Vai estar metendo o louco ali e vai estar vendo todas as questões que a gente já corrigiu aqui. Eu e o Professor Baglini, talvez o Sr. Jean, talvez outro professor, vai estar também aí no chat. Nós estaremos no chat trocando ideia, conversando com vocês. Mas saibam que a live que eu vou fazer, a live que eu vou fazer, vai ser uma transmissão que é um compilado de todas as aulas que a gente já fez. Então, seria basicamente uma maratona das questões que a gente já postou aqui nos canais. Beleza? Então, começa às 22 horas para lembrar do hashtag 22, beleza? Então, a gente começa ali e vai colocar todas ali. Então, marque aí já no caderno de vocês, canal do Professor Silvestre, canal do Professor Baglini, vai ter o madrugadão, vamos dizer assim, madrugadão gravado, que é o... Gravado, mas... É, é para você maratonar o gabarito a já o mesmo, tá? E a gente vai ter aí esse conteúdo. Beleza, pessoal? Falou? Para vocês que são veteranos, bem lembrado, André, tá? Para vocês que são veteranos, vai ser uma mega revisão de tudo aquilo que a gente já viu. Beleza? Então, é isso aí. A gente vai meter o louco. Falou, galera? É isso. Muito obrigado. Ah, não. Pera aí. Aquele pedido. Gente, quem está no meu canal aí, do Silver, se inscreve no canal. É, se inscreve no canal, né, gente? Pô, não. Custa nada. Tá, vai. Toca aí. É nóis. Valeu, velho. Fechou. É nóis. Tamo junto. Falou, gente. Muito obrigado pela presença de todos aqui. Vão lá, vão descansar. Tenham um bom dia amanhã. Que Deus abençoe vocês. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.